Guagmico, deras é curir. Boia é curir. Boia é curir. Mener, como não me dá provas? Para me cair o meu nome, para fazer notícias que o Sali era não está completamente corretto. E de dois, para ver se é problema por cá. Até por um ano passado, me ajuda mais a gente de 20 anos antes de agosto. Então, a maioria de Williams está a buscar problemas com ele. O que é que é o que é o Senhor? O Senhor, Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor e o Senhor que eu estou com mais amigos, o Senhor mesmo estava com mais amigos e até a vida. No século tempo, o Senhor treinara-se. Por onde não há panics. Por que eu me despreießar, porque eu não me desprevo. Eu eu estou tentando falar. Eu estou esperando a fazer o Senhor que eu tiver a palavra. mas não está comendo aqui, é bom me arrebentar, mas eu estou ameaçado de um dia muita gente chegando aqui que está venezuelano, e minha senhora tem um saco de plástico, mas eu não tenho medo quando eu vim cá com minha senhora, mas meu papo aqui é tata de ir muito aí, meu papo aqui é tata de velho aqui, por uma calma e coisa, por uma trechinha na gente, ayer eu me ajudava na Calibre com dois amigos de hoje, e outro eu, também o papo aqui com ele, com o chão aqui, com a birra abre sua cabeça, o ovo com o botão, e eu estava sentado tranquilo na casa da UAC, Fórmula 1, qualificando, e eu tenho uma amiga com o Nadio Williams, com o botão e eu subi minha autobahia, e claro que eu estava alterado, mas eu não tinha notícias da sala que eu estava até buracos aqui, isso não é verdade, mas o meu desejo é algo que acaba na BUM se nos queda escalar, é coisa que nunca também acaba, aceita a minha peticão é que ela não tinha origem de problema, nós mesmo pensa que o Dorco, é dia de angustia, tu e outro amigo, não estava até abrir boca com ele, e melhor que era quieto, que ela quis melhor, mas ela pensa que esse é um canto, aceita o que nós pensa, passou milho de vinte anos, então, gente, quase em ta papia, mas nós não tinha ideia aqui que é a origem de problema dela, não se compreende Ribacaia, que é dia e de angustia, e ela quer que muitos não se senta em alta, muitos não envolvidos na pelea, no restaurante, que eu digo para o meu ministro, aceita o que eu amo, compreende foi Ribacaia, isso não é verdade. A gente quer que nós não esteja demasiado chiqueira para não ter tantos problemas, se espera um sano juízo prevalecer e que tudo é problema. Boa noite.